Bermuda de flutuação, bermuda de flutuação, se flutua demais, ele está achando que 5 milímetros é muito, que ele quer levar uma de 1 milímetro, 2, ele acha que 5 milímetros vai flutuar muito. E por que ele está tendo essa impressão? Ele colocou o cubói embaixo da perna ou a pranchinha e sentiu uma elevação muito grande. Realmente, pessoal, o cubói, a pranchinha, às vezes são até exagerados, porque ele não tem uma medida da pessoa, né? Então ele vai lá e flutua e às vezes até incomoda. A bermuda não funciona assim, não tem essa flutuação tão alta quanto uma pranchinha, quanto o cubói. Não espere isso da bermuda, ela é uma melhoria na flutuação do quadril, porque a borracha do neoprene, ela por si só já flutua, então ela vai fazer uma melhoria. A bermuda de 1 milímetro, 2 milímetros, ou 3, principalmente 1 e 2, 1 e 2 não faz diferença nenhuma, começa a fazer alguma diferença a partir de 3. E o ideal para homens 4.3 milímetros, que combina 5.3 milímetros, combina 5 milímetros com 3, tá? O 3 milímetros por quê? Para não ficar muito grossa a bermuda e te dar flexibilidade. Senão, botava tudo 5, para você realmente sentir a flutuação. E no caso das mulheres, isso aqui é uma bermuda feminina, você vai ter aí 4.3, tá? A mulher não precisa de tanta flutuação, é feito por conta do quadril e tal. Enfim, o perfil da mulher pede uma bermuda 4.3. Só a partir daí que você vai sentir realmente que o equipamento está fazendo efeito. Então, esquece cubói, é uma melhoria, é uma ajuda na flutuação, cada um vai sentir de uma forma, não tem nada a ver com cubói.